Um vídeo de pesca aí pra nós O Elito aí na área, mais uma vez Ocinho bom Um lugarzinho show, pessoal, ó Caramba Só peixe monstro que tem Pessoal, ó, carrapato O Elito gosta Ele tem um sangue doce pra carrapato Hoje a gente volta com uns 500 Olha aí, pessoal, aí tem pirarara Aí tem pirarocu Tem tucunaré Tem cachorra Tem todo tipo de peixe nesse lugar, cara Olha o pescador aí, ó Pegou um tubarão aí agora Tá com cara de cagdo Piranha, rapaz, ó É o cara Já dá um frito Olha aí, ó, piranha na salsicha, velho Piranha, velho Olha a varinha do jeito que tá empurcando bonito Puxa a danada aí Será que é grande? Puxa bonito, né, velho Vara de seis metros Você é doido, mano? Vara de seis metros, ó Piranha não, né? Tamanho da Puxa brilhou lá, ó Perde não Fogou a linha Tá fisgado? Não tá conseguindo nem pegar a linha Essa é boa, hein? Essa, essa é grande, hein? Ó Vai E aí, filho, tem que pôr o castor Senão você vai ficar sem o anzal Vou colocar o castorzinho Até que tá saindo umas boas isso, hein? Olha Show Vai cair na cara desgraçada Chevei aqui perto E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal